Agora chegou o nosso momento especial para trabalhar com as mãos e relaxar a mente. O artesanato com um prato decorativo tão bonito, gente. Ele é feito com decupagem, pintura e craquelê, tá? É uma opção ótima para decoração, agora que a gente já está pertinho da Páscoa, né? Então dá tempo para você fazer e aproveitar essa maravilha que é esse trabalho tão bonito que, por sinal, está aqui. Olha este prato, gente. Eu fiquei encantada com ele. E quem ensina é a Rose Rodrigues. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Cláudia. Tudo bom com você? Obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso em te receber e parabéns pelo trabalho lindíssimo. Eu amei. Aliás, outros trabalhos, né? Isso, todos. Esse mesmo trabalho pode ser feito na madeira também. O mesmo trabalho pode ser feito na madeira, num vaso, né? Qualquer e outros temas, né? E outros temas. Então a gente começa sempre... Eu gosto de trazer sempre um prato cru para todo mundo ver que não é aquele prato que a gente tem já pronto para a nossa mesa, né? De reveição. Não é. Ele é cru. Ele tem o nome de chacote, né? Então a gente sempre compra ele que ele é bem rústico. É antes da queima, né? Para a gente poder usar na cozinha. Certo? O que eu faço nele, primeiro de tudo, com uma tinta, pode ser uma tinta acrílica normal, que eu uso para pintar madeira, eu vou passar nele, eu vou até pôr direto aqui, com um pincelzinho bem... Como é que eu falo? Bem macio, né? Bem macio. Bem macio. A gente passa nele todo, tá? Primeira de mão, que a gente faz a primeira coisa de tudo, que é para selar a cerâmica para ele não chupar tanto a tinta, né? A outra tinta. Esse prato, ele vai virar um prato decorativo ou ele pode ser usado? Só decorativo. Só decorativo, né? Esse só decorativo, tá? Aí com um pincelzinho também macio, aí eu pego uma cola multicolagem, né? Uma cola bem para decupagem, também de madeira, que eu uso a mesma coisa. Mas antes disso, eu tenho um passo aqui. Esse é o meu papel, que pode ser um guardanapo, tá? Também pode ser o guardanapo. E eu faço dessa forma. Rasgo ele irregular mesmo, toda a volta. Eu já trouxe bem adiantado por conta do nosso tempo. Então, eu rasgo bem ele assim, a volta toda. Passo a multicolagem, né? A cola gel para decupagem, bem em toda a superfície. Pode passar do limite do papel, não tem problema, porque depois a gente vai passar a tinta, né? Vamos agilizar um pouquinho, para a gente dar tempo até o final, né? E de explicar o craquelê. Aqui. Passando, eu vou posicionar e com uma espátula de teflon ou então com paninho mesmo, eu vou fazer com que ele adere bem, né? Fica bem aderido ao prato, bem coladinho. Não esquecer nenhum cantinho, porque depois quando a gente passar os outros produtos, ele pode aparecer, né? O cantinho que não aderiu. Que nem aqui faltou um pouquinho. Não tem problema, a gente passa aqui e vem aqui, certo? Isso que a gente vai fazer. Agora, com um pincelzinho também macio, e eu gosto bastante de usar o pincel angular, né? O pincel chanfrado. E agora, usando a tinta, essas bisnagas de tinta que é para tela, que a gente usa tinta para tela. Então, é tinta óleo? Tinta acrílica. Tinta acrílica. É, só acrílica. Óleo, não. Nesse caso, não. Mas é acrílica para tela. O que eu faço aqui? Eu vou pintar com que vá ficando igualzinho, vai ficando espantilhinho, né? Isso, para igualar a pintura no prato. Então, eu venho aqui, eu sei que eu tenho o verde, eu tenho o amareladinho. Então, a gente vem com um pouquinho do marrom. Então, a gente vai fazer isso na tela, praticamente uma tela, né? Inteirinha aqui na superfície de todo o prato. Eu poderia, inclusive, fazer numa tela. Pode também, normal. Numa tela é normal. E a decoupagem é bom porque ela ajuda todo mundo a fazer qualquer coisa que fique bonito. Por quê? Porque quem não tem a habilidade de uma pintura, eu não tenho a habilidade para pintar um coelhinho. Então, eu coloco uma decoupagem, um papel bonito que você acha. Um papel pode ser tirado na internet sem problema, porque, né? Desde que você consiga, né? Imprimir. E vai fazendo isso em todas as... Muito lindo. Sabe? Primeiro eu faço sempre um esboço, né? Eu ponho todas as cores das tintas. E depois eu vou dando um acabamento bem certinho, de acordo com o... Como vai ficando no desenho. Uma graça. Imagina essas telinhas, assim, para quarto de criança. Às vezes você quer fazer alguma coisa para decorar, né? Olha que doce. Fica muito lindo. E até para vender, viu, gente? Sabe? Esses pratos também, fica muito bonito fazer joguinhos, né? Tem... Inclusive, você pode ver que esse daqui, esse é do chá. Esse é do chazinho, né? E eu vou mostrar um outro aqui, que eu trouxe, que é o mesmo... Ai, que lindo, né? Que lindo, né? Que nós já vamos terminar nele. Que lindo, lindo, lindo. Que é outra figura. Então, dá um composê. Esses serão para a parede, né? Esse pode ser parede ou um buffet, ou um aparadouro, né? Eu faço também, Cláudia, esses pratos com fotos. Fica muito interessante, fica muito bonito com fotos. Então, com a foto do casal, de repente, estar numa praia, ou... Então, a gente termina com a praia, fica muito bonito. Ou um gramado, né? Fica muito lindo. Então, olha, é isso que nós vamos fazer em todas. Eu acho que a pintura, né? Já está mais ou menos, que nós vamos sem nosso tempo. Sim. Né? Então, isso... Você vai dando continuidade em todas as cores que estão lá. Isso, continuidade. Você pinta um pouquinho dentro do papel também? Sim, a gente vai juntando. Para misturar. Para misturar bem. Pode ir dando batidinhas, que nem aqui na árvore, né? A gente pode ir dando batidinhas, olha. Vai fazendo a sempre que a gente fique de modo que fique tudo muito uniforme, né? Tudo unido, tá? Aqui, depois, a gente vem com verde. Então, é muita... Tem muitas fases, né? Unido. Que fica bem bonito. Então, vai ficando, vai ficando, vai todo ajeitadinho, vai ficar dessa forma aqui. Olha que lindeza, gente. Aqui, né? Depois disso, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma demão... Esse kit, Cláudia, é um kit que a gente compra, ele vem numa caixinha. É o kit craquelê. Uhum. Incolor, certo? É o incolor. O que que a gente faz? A primeira demão de todo ele, na parte todinha do prato. Você viu que aqui a gente continuei até, olha, pode até olhar, né? Vou até virar para lá para vocês verem. Aqui, olha, eu continuei toda a pedrinha, né? As florezinhas, certo? Então, foi tudo assim. Nesse kit, o que eu fiz aqui? Eu passei primeiro de tudo, ele já está bem brilhoso, eu tenho que dar um tempo de duas horas para a secagem. Tá. Então, eu já trouxe passado para a gente passar o craquelê. Então, o que que eu fiz? Eu passei uma demão bem farta dele, bem cheia. Desse que é o... A base, tem o número um e o número dois. Sempre o número um. Tá. Tá? Eu não sei se assim eu poderia mostrar. Não, pode mostrar tudo. Não tem problema não, né? Não, a gente está aqui para ajudar, para ensinar. Então, tá. Que a Acrylex patrocine a gente, né? Pois é. Vem de Jesus. É o verniz base um, tá? Isso. Tem outras marcas também. Tem outras marcas. Então, você pode usar a marca que você quiser, tá bom? Então, primeiro vai passar o número um. Número um. Depois o número dois. Então, é o verniz base, tá? Esse aqui a gente vai passar bem farto, com pincel também macio. Sempre o pincel macio. Tá jóia. Todinho. Depois eu venho aqui, já está seco, que é o que eu disse. A gente tem que ter um tempo, né? Para a secagem. Aí eu venho com o craquelador, que é o seco. Depois de duas horas. Depois de duas horas. Ele está bem sequinho, tá? Eu gosto até de fazer de um dia para o outro, sabe, Cláudia? Porque eu acho que fica mais seguro e mais tranquilo. Isso. Eu venho com esse craquelador. O craquelador, que seria o dois. E eu não passo no prato inteiro. Eu venho com ele aqui. Só nas bordas. Isso. Eu faço isso, ó. Deixo o meio sem passar. Tá? Então, eu vou passando também bem farto, né? Bem... Para não ter problema de escorrer aqui na beiradinha, mas a gente passa bastante. E ele craquelar sozinho, se deixar secar? Ele vai craquelar sozinho. Olha que lindeza. Nunca agilizo com o secador. Nunca. Porque ele fica uma textura muito diferente quando a gente passa o secador. E aí, depois de quanto tempo está pronto? Também uma hora, uma hora e meia, ele está pronto. E a gente pode lavar essa peça ou não? Se for uma água assim, sem bucho, sem nada, assim, só para tirar... Com todo cuidado, né? Só para tirar a poeira. Sim. Porque é tudo a base de água, né? Os nossos produtos aqui são todos a base de água. Tem que ser uma coisa bem... Então, tem que ser bem rápida. Rosi, você dá aula no ateliê? Eu dou aula no meu cantinho. Então, gente, ó, fazer mais aula com ela, porque olha quanta coisa linda que ela faz, quantas ideias ela traz, hein? Ateliê Rose Rodrigues, no Face ou no Instagram, tem um pontinho, tá, gente? Que é o ateliê ponto Rose Rodrigues, mas não tem como errar. Quer fazer peças lindas? É só procurar. Rose Rodrigues. Ele fica onde, seu ateliê? Nova Odessa. Nova Odessa, olha aí. Pertinho de Campinas ali, pertinho. Você quer dar essa região de Campinas, então Nova Odessa entra em contato com a Rose. Ateliê ponto Rose Rodrigues. É, eu dou aula só presencial mesmo, porque nessa pandemia eu tinha parado um pouco, mas agora voltamos, né? E finalizamos com? E finalizamos, olha, com... Esse é um diluente e aqui é uma pastinha metálica. É uma pasta metálica mesmo, já. Aí depois de sequinho, craquelado... Você viu que já tá craquelado esse? Não sei se dá pra ver. Vem com a pasta metálica pra dar ainda um charme maior, porque a gente olha e já tá achando lindo, lindíssimo. Ah, já dá. Já dá. Então eu venho com a pasta metálica, diluo um pouquinho no diluente. É só pra ficar mais lindo ainda. Passo todo aqui. Que aí é onde tá o craqueladinho, vai ficar mais douradinho, né? Vai ficar douradinho. Vai dar um brilho a peça. Com certeza. Tem que deixar secar a pasta ou não precisa? Não, não precisa não. Só tô pegando aqui o meu paninho. E agora tiro o excesso. E tiro o excesso. Olha, que show. Lindíssimo, Rose. E aparece. Atrás, Cláudia, também eu dou meu charme, né? Lógico, não tem que dar o acabamento. Eu faço uma pintura com a maioria das cores que parece, né? Que ficou mais detalhe na frente. E depois eu passo um verniz, uma laca. Uma laca, bem porque ele ajuda a segurar mais ainda a tinta. Lindo, lindo. A parte de trás. Gente, que trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Ó, deixa a criatividade fluir, porque você pode usar essa técnica em outras superfícies, inclusive no MDF, né? Inclusive no MDF. Na lata, fazendo cachepô, que lindo. Pode ser feito esse craquelê, pode ser feito outros craquelê, que nem esse craquelê, Cláudia. Olha, esse é um outro craquelê. Lindíssimo, por sinal. Que também fica bonito. Essa peça também tem craquelê. Aqui esse é um outro craquelê. Muito lindo. Outro produto e aqui em volta também. Maravilhosa. Todas elas. Você arrasa. Meus parabéns. Eu te abençoo muito e volta logo, tá bom? Volto. Assim que vocês me chamarem, tô aqui. Pode ter certeza que vai ser rápido, então. E foi um prazer grande. Prazer foi nosso. Aqui é a minha primeira vez, porque a outra vez nós fizemos pelo Skype, né? Que seja a primeira de muitas. Sim. Tá? Muito obrigada. Tá? Demais, né?